O projeto de lei nº 74, barra 2021, de autoria do vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar. Denomina a pista de skate Pedro Henrique Amorim Cunha Cruz, o Pedrinho Blackfip. A pista de skate localizada na Praça Tom Ferreira, no centro. Solicita ao orador que faça a leitura do parecer jurídico. Parecer da assessoria jurídica legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima epigrafado dispõe sobre denominação de logradouro consistente em pista de skate Pedro Henrique Amorim Cunha Cruz, Pedrinho Blackfip, localizada na Praça Tom Ferreira, conforme se comprova da certidão emitida pela sessão de tributos imobiliários. Trata-se de matéria de indubitável interesse local, na medida em que confere denominação definitiva para fins de melhorar, de melhor identificação deste logradouro. Cumpre esclarecer que a proposta não se insere nas vedações de aposições de cognome de pessoa pública vive em logradouro ou próprio municipal, sendo de conhecimento notório e público que a pessoa homenageada é recentemente falecida, conforme se comprova da certidão de óbitos. Por outro lado, verifica-se estar adequada a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, pois se encontra em conformidade com as prescrições do artigo 30 caput da Lei Orgânica Municipal. Destaque-se, por fim, que o texto suficientemente identificou o trecho a receber denominação, tendo obedecido rigorosamente as prescrições da Lei Municipal nº 739, de 10 de fevereiro de 1999, com informações precisas, bem como a biografia do homenageado e a justificativa da denominação proposta. Digno de registro, por oportuno, no que concerne a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, é a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 3 de outubro de 2019, que reconhece tanto ao Prefeito quanto à Câmara Municipal competência normativa para a denominação de vias, logradouros e prédios públicos. A caso seja submetida a deliberação plenária, exige-se para sua aprovação o quórum de maioria simples em turno único, conforme preconiza o artigo 226 do Regimento Interno. É, ao parecer, que submetemos a consideração superior, Caraguatatuba, 7 de dezembro de 2021, Carlos Alberto Paulino Ferreira, assessor jurídico legislativo. Lido. Bom, enquanto autor desse projeto, então eu vou fazer aqui a defesa e falar um pouquinho, só uma parte. Senhores vereadores, mais uma vez, saludo a todos presentes, a todos que acompanhem pela rádio e também pelo YouTube. Para quem não conhece, aliás, poucas pessoas, não devem conhecer o Pedrinho. O Pedrinho tinha 38 anos, então ele era praticante de hardcore sitting, que é o skate para cadeirantes. Então ele transitava toda a cidade, de norte a sul da cidade, em sua cadeira de roda. E ele ficou conhecido aí como Pedrinho Backflip, que é o nome que se dá para um mortal para trás em uma cadeira de roda. Isso ele fez na pista de skate, pista essa que é um celeiro de atletas de skate. Temos aí crianças praticando com o Matheusinho, eu cito aqui a Larinha, filha do meu querido Fanta. E ele e elas, como muitas crianças aí, fazem um celeiro do esporte. E o Pedrinho foi para eles, né, uma inspiração. O Pedrinho era um atleta nato, criança ainda, foi campeão de surf e depois foi ao ocidente. E passou a depender da cadeira de roda. Então, ele veio a falecer neste ano. Então eu faço aqui a sugestão. Sr. Presidente, dá uma partezinha para mim, pode ser? Claro. Sr. Presidente, eu gostaria aqui de parabenizar, V. Exª, por esse projeto. Eu conheci o Pedrinho, não era um amigo, assim, muito próximo ao Pedrinho, mas era uma pessoa muito querida, principalmente ali no Morro do Godão. O seu pai também, que ali trabalhava muitos anos no depósito, não esqueci o nome também, ali no Morro do Godão. E era um rapaz que surfava, que andava de skate ali, na própria pista de skate ali. Então era um rapaz muito querido. Eu tive no seu sepultamento, junto com vários amigos que lá compareceram. Então, salva-se, V. Exª, por estar denominando essa praça no nome do Pedrinho, para ficar marcado ali para todos que sempre gostavam do Pedrinho. Parabéns, presidente. Obrigado, Baduquinha. Então, é, para finalizar, então, o Pedrinho, ele mostrava às pessoas que não tinha limite, né? Estar a vida em uma cadeira de rodas não tinha limite para nada. Então, nada mais justo que homenagear o saudoso Pedrinho, denominando a pista de skate aqui no centro da cidade, ali na Avenida Praia, ao nome dele. Então, peço a todos aí o voto favorável, ok? Terminada a minha fala, eu pergunto a algum vereador que quer falar? Sr. Presidente. O vereador Fernando Cuiu, S. Exª, tem cinco minutos. Sr. Presidente, boa noite novamente. Boa noite. Seguindo o protocolo, boa noite aos vereadores. Sr. Presidente, só para benizar o senhor. Obrigado. Por essa homenagem aí, dando o nome da pista de skate ao Pedrinho. Eu, para muitos que não saibam, conheço o Pedrinho desde quando aconteceu toda a situação dele ficar paraplégico. E ele não se deixou vencer. Foi um lutador do dia a dia. Ele, com toda alegria, ele passava. Eu acompanhei desde quando ele tinha a cadeira de roda dele, que ele manuseava com a mão. E depois, mais para frente, ele ganhou uma motorizada, que ele fazia tudo o que vocês já sabem. Andava como ninguém. Pegava onda também, como o vereador Baduca falou. Era um cliente meu, assíduo ali na padaria. Um cliente que vinha todos os dias na padaria. Então, eu como morador, eu como vereador também, muito bem votado sempre lá no Morro do Algodão. Um bairro que eu amo. E que o Pedrinho também amava. O Pedrinho era uma pessoa muito especial. E, sem dúvida nenhuma, a população vai ficar muito contente com o senhor, Sr. Presidente. Com toda essa homenagem, com todo esse carinho com o Pedrinho. Que Deus o tenha. E, com certeza, ele está em festa lá no céu. Sem mais, Sr. Presidente, muito obrigado e boa noite. Maravilha. Obrigado, vereador Cuiu. Mais algum vereador? Não? Então, só para concluir, então, eu quero aqui honrar essa homenagem dessa pista ao Pedrinho, a todos os praticantes, o Buiu, o Mateuzinho, aos alunos lá do Mateuzinho, a Lara, enfim, todas as crianças que lá participam da pista de skate aqui na cidade. Então, obrigado a todos os vereadores pelo apoio. Então, vamos agora à votação do projeto. Vereador Agnaldo Butiá. Favorável e parabéns, Presidente. Obrigado. Vereador Antônio Carlos Júnior. Favorável. Vereador Audimar Manzano. Favorável. Vereador Celso Pereira. Favorável. Vereador Baduca Filho. Favorável. Vereador Cristian Bota. Favorável. Vereador Fernando Cuiu. Favorável. Vereador China. Favorável. Vereador Dé. Favorável. Vereador Jair Silva. Favorável. Vereador Gil Oliveira. Favorável e parabéns, Presidente. Obrigado. Vereador Bigode. Favorável, Presidente. Vereador Marcos Quincas. Parabéns, Presidente. Favorável. Obrigado. E vereadora Vera Moraes. Favorável e parabéns, Presidente. Obrigado. O projeto foi aprovado por unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. Legenda Adriana Zanotto